Batista, é verdade que você recebia 500 reais por show na época do estouro da banda Limão com Mel? Eu recebia 500 reais. Eu comecei com 250, e aí quando veio o Tom e Amor, Tom e Amor, enfim, 2004, 2005, eu passei a ganhar 500 reais por show. Esse era o valor que eu ganhava por show. E 5 mil por mês. Você tinha várias funções dentro da banda e só recebia... Mas a culpa foi minha. Eu amava tanto a Limão com Mel, eu me empolgava tanto, eu estava tão feliz em fazer aquilo, que eu não me preocupava em chegar e dizer olha, eu fiz a produção, é tanto, eu quero tanto da produção, eu quero tanto disso. Eu não me preocupava. Aquilo era um filho meu, eu amava Limão com Mel. Não houve amor maior na minha vida do que de banda com a Limão com Mel. Nos bastidores, quando eu ia preparar um trabalho, ia preparar alguma coisa, devido o tempo, eu ia dizer, vamos fazer assim, galera, vamos gravar dessa forma, vamos fazer desse jeito. Quando eu ia discutir, eu ia dizer, não, fica na torta, o Nenê é o dono. E aí joguei a proposta de dizer assim, que tal eu ser sócio? Ele disse, eu vou pensar, depois voltou e disse, olha, não tem como, porque a banda Limão com Mel é uma banda, não é um artista e tal, tal. Teve as razões dele e eu concordei.